Ele é rei, antes de tudo, porque ele é o filho unigênito do pai. Muito expressiva é a primeira leitura do profeta Jeremias, que tem como rubrica, logo no seu início, antes mesmo de entrar no título da idura, Maldito o homem que confia no homem, Bendito o homem que põe sua confiança no Senhor, Maldito o homem que confia no homem. Parece absurda a frase, porque nós vivemos de confiar uns dos outros, porque se todo mundo desconfiasse de todo mundo, a sociedade se tornaria um verdadeiro pandemônio de desconfiança, e daria em horrores, porque ninguém confiaria em ninguém, e razão teriam aqueles que defendem a tese de que não se deve confiar nem sequer em si próprio. O que está dito aqui é que o homem sem a graça não é confiável. Um homem que deixa de corresponder à graça, deixa de viver a vida divina, deixa, portanto, de pertencer ao rango daqueles que passam desta vida para a eternidade, e, portanto, dos santos, esses não são confiáveis. E, por isso, começa o tricho da leitura de hoje de Jeremias. Ele está dando continuidade ao que aconteceu com ele na liturgia tão clara de ontem, e querem matá-lo, e querem, portanto, retribuir com o mal o bem que ele fez. E ele, então, está tirando as conclusões e dizendo, maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Nós, a partir do momento em que Deus nos deu a possibilidade de nós participarmos da vida divina, é uma obrigação nossa. Quer dizer, o homem foi criado na graça, o homem foi criado em graça no paraíso, Adão e Eva saíram das mãos de Deus em graça. E também Nossa Senhora foi criada em graça, por isso, quando, em Sevilha, em Sevilha, ainda quando não estava proclamado o dogma da Imaculada Conceição, um sacerdote confessor célebre, era costume naquele tempo em toda a Espanha, ajoelhasse no confessionário, e o sacerdote dizia, Ave Maria Puríssima, e o penitente dizer, sem pecado concebida, sem pecado concebida, e o confessor esse exigia, após a saudação inicial da confissão, Ave Maria Puríssima, exigia que o penitente dissesse, em graça concebida. E, de fato, Adão e Eva foram concebidos em graça, e Nossa Senhora também, porque a mancha original não apanhou, não a tocou nela, e nós éramos para ter nascido em graça, mas, entretanto, com o pecado que nós herdamos, nós não nascemos na graça, mas nascemos, isto sim, como inimigos de Deus, somos inimigos de Deus na nossa concepção. E ao nascermos, somos inimigos de Deus. Só depois do batismo é que passamos a ser pessoas que vivem na graça de Deus. Mas, mesmo nascendo como inimigo de Deus, com o pecado original, tendo a possibilidade de ser batizado, nós temos obrigação de buscar esse batismo, os que cuidam de nós, pais, padrinhos, o que sejam, parentes, têm a obrigação de buscar a nossa felicidade de participar da vida divina, de penetrar novamente, fazer penetrar novamente em nossa alma, a vida de Deus. E é nessa graça que eu vou confiar. É na ação da graça que atua na alma dos outros que eu vou confiar. No homem, o homem concebido no pecado original, não se pode ter confiança. E não se pode pôr esperança no homem concebido no pecado original e que não se deixou tomar pela graça de Deus. Ou, tendo sido tomado, abandonou a graça de Deus. Por quê? Porque sendo o homem um monolito, ele fará das suas, fora da graça de Deus, que não merecem confiança. E, por isso, diz ele, enquanto o seu coração se afasta do Senhor, se, pelo contrário, eu vejo que alguém tem boas disposições e está querendo cada vez mais se aproximar, fazer o seu coração se aproximar cada vez mais do Senhor, aí sim começa a ser merecedor de confiança. Fora isso, não merece confiança. E ele vai fazer uma comparação muito eloquente para aqueles tempos, porque era um período muito mais botânico do que o nosso. O nosso é muito mais de supermercados do que propriamente de plantações. E ele vai dizer, como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração. Porque, de fato, os cardos não dão essas flores. Prefere vegetar na secura do íromo em região salobra e desabitada. Esse é aquele que não vive na graça de Deus. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Sim, porque Deus é o bem, Deus é a verdade. E ele faz uma comparação também botânica. É como a árvore plantada junto às águas. Claro, está sempre sendo alimentada. Que estende as raízes em busca de umidade e, por isso, não teme a chegada do calor. A sua folhagem mantém-se verde. Não sofre míngua em tempo de seca. E nunca deixa de dar frutos. Por quê? Porque está sempre se alimentando da graça de Deus. Está sempre se alimentando da vida divina. Está sempre se alimentando do próprio Deus. Aí, aquele que vive na graça de Deus é forte, como é forte o próprio Deus. É bondoso, como é bondoso, como é a bondade o próprio Deus. Ele será veraz como o Deus é a verdade. E ele participará, portanto, de todos os atributos que pertencem a Deus. Continua ele. Em tudo é enganador o coração. E isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Conhecer toda a capacidade de mal que existe no coração humano fora da graça de Deus, quem poderá conhecer? Levanta o problema Jeremias. E, de fato, só com um dom. Só quem tem a sabedoria em alto grau é que conseguiria conhecer todos os desdobrares, todos os desdobramentos, todas as ramagens, todas as ramificações, tudo o que diz respeito ao mal. Conhecer as possibilidades de maldade que existem no coração humano é só por um dom de discernimento dos espíritos ligado ao dom de sabedoria. E diz ainda Jeremias, Eu sou o Senhor que perscruto o coração e provo os sentimentos. Deus, sim, conhece tudo, absolutamente tudo. Que dou a cada um conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. O procedimento que vem do amor, o procedimento que vem desta fé e deste amor, e, portanto, desta vida sobrenatural, este procedimento é bom e merece prêmio. O procedimento que procede, que vem do coração, que tem suas raízes no coração e concebido no pecado original e fora da graça de Deus, portanto, e que não participa da vida divina, este coração produz atos, produz atitudes, produz frutos, produz obras que merecem castigo. E, já a primeira leitura, portanto, nos mostra dois caminhos. Um é o caminho daquele que vive na graça de Deus, outro é o caminho que vive na inimizade de Deus, porque quem está no pecado está em estado de inimizade com Deus. louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.